Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Paulo César Coelho Abrantes. Vamos revisitar a formação básica e superior de nosso convidado, os caminhos que o levaram aos estudos da filosofia e destacar alguns resultados de sua pesquisa. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade de Brasília, mestre em Filosofia pela Universidade de Danterre. Continuou sua pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas e concluiu seu doutorado na Universidade de Paris 1. Tem pós-doutorado no Instituto de História e de Filosofia de Ciência e de Tecniques na França. Também na Australian National University na Austrália e Universidade of Pittsburgh, nos Estados Unidos. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1986, ingressou na Universidade de Brasília, onde aposentou-se. Suas principais pesquisas foram nas áreas de Filosofia da Ciência, Filosofia da Biologia, História da Ciência e Filosofia da Mente. Publicou 32 trabalhos em revistas científicas, 19 capítulos em livros e 5 livros. Orientou oito teses de mestrado e duas de doutorado e supervisionou dois pós-doutorados. Muito obrigado, professor Paulo César Coelho Abrantes, por ter aceito ao nosso convite. Pediria, inicialmente, que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e superior e os caminhos que os levaram para a área de Filosofia. Por favor. Isaac, é um enorme prazer estar aqui com você. e quero agradecer o convite de participar dessa conversa. Então, a primeira experiência que eu tive foi como aluno de escola primária, na época se chamava escola primária, na 108, em Brasília. Os meus pais vieram para Brasília muito cedo, foram pioneiros, e nos trouxeram, uma família, né? Então, eu cheguei aqui com nove anos e estudei na escola classe 108 e tive a oportunidade de participar dessa experiência magnífica, que foi a integração da escola classe que eu tinha pela manhã e da escola PARC 308. Essa experiência educacional fabulosa, né? E que me marcou muito. A segunda, mais adiante, foi o meu ingresso no CIEM, né? O CIEM foi uma escola de aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, mas o CIEM, da minha perspectiva atual, esteve na origem de duas preocupações minhas que marcaram toda a minha vida profissional. A primeira, com a pedagogia, com o ensino, e particularmente com o ensino de ciência. O CIEM era uma escola que privilegiava a atividade do aluno, havia toda uma crítica, o que chamávamos à época aulas expositivas, quer dizer, havia toda uma ênfase na importância do trabalho do aluno, do trabalho do aluno em grupo, nós fazíamos muitos trabalhos em grupo, e toda essa preocupação, esse experimento pedagógico me influenciou tremendamente. Depois eu vim a participar, quando eu entrei na UNB, também de outros experimentos pedagógicos, eu vou falar daqui a pouco. Um outro elemento que me marcou muito, eu acho, no CIEM, foram os textos que, evidentemente, o trabalho em sala de aula, que nós tivemos nas áreas de ciência, sobretudo. Eu estou enfatizando a área de ciência, embora tenha tido outras experiências muito importantes no CIEM, em outras áreas, mas, como depois eu segui a área de ciências, eu vou enfatizar mais essas experiências. E o CIEM utilizava livros, textos de física, de química, de matemática excelentes, que foram desenvolvidos nos Estados Unidos, e nós depois traduzimos para o português, o PSSC, o BSCS em biologia e também em matemática, e são livros que enfatizam muito os aspectos conceituais das ciências. A arquitetura teórica, os fundamentos, etc. Ou seja, não eram livros que enfatizavam a memória de fórmulas, de equações, etc., mas o desenvolvimento, o surgimento dessas equações a partir de pressupostos, etc., axiomas. Então, nós tivemos todo esse contato, esse privilégio de ter contato com esses textos, e professores enfatizaram justamente esses aspectos conceituais que eu acho vão marcar depois a minha preocupação com a filosofia. Eu acho que a filosofia... Eu me voltei para a filosofia bem adiante porque um dos aspectos mais importantes do trabalho filosófico é a questão dos conceitos, o trabalho conceitual, sobretudo na área de filosofia da ciência. Depois do CIEM, eu ingressei na UNB, eu fiz física na UNB, como o Isaac já disse. E na UNB, curiosamente, logo no início da UNB, eu tive uma ênfase justamente nessas duas coisas que o CIEM tinha despertado. Primeiro, experimentos educacionais. No departamento de física, à época, estavam, eu estava me lembrando disso esses dias, estavam o professor Felipe Serpa e a esposa, a Bela Serpa, e o professor José Silva Quintas, que tinham vindo da Bahia. E havia uma discussão muito grande no departamento em torno de métodos de ensino de física. E eu participei de alguns desses experimentos, inclusive um deles, a gente, quer dizer, o departamento de física implementou o chamado, o famigerado método Keller, e eu cheguei a participar como monitor, e a ideia era justamente dar ao aluno uma maior participação, em detrimento das aulas expositivas. E também no departamento de física da UNB, nos primeiros anos, mas não só, nós utilizamos livros-textos magníficos, como, por exemplo, o curso de física da Universidade Berkeley, Berkeley Physics Course. Inclusive, ainda não estava traduzido para o português, foi uma coisa meio curiosa, nós entramos na UNB e nós estudávamos física em livros escritos em inglês. Mas, depois, foi traduzido esses textos, esses volumes foram traduzidos, alguns deles, pelo menos, mas, de novo, eram livros que enfatizavam os aspectos conceituais da física. O arcabouço conceitual das teorias, etc., os pressupostos, os fundamentos, etc., aquela mesma coisa que eu tinha encontrado no CIEM, aquela mesma preocupação que os livros-textos que nós usávamos no CIEM tinham. E também, na UNB, eu continuei seguindo, então, o curso de física e, a partir de um certo momento, eu fiz a opção, porque nós entravamos, na época, no curso básico, havia um ciclo básico. Depois é que nós fazíamos a opção, digamos, profissional. E eu optei por fazer licenciatura em física, e não bacharel. Quer dizer, então, essa minha preocupação com o ensino se manteve. Eu tentei, inclusive, cheguei a começar o mestrado em física, mas eu não prossegui. Eu havia feito concurso para a Fundação Educacional do Distrito Federal e optei por continuar dando aula como professor no ensino médio, hoje é o ensino médio, em várias escolas do Distrito Federal, inclusive da periferia. Eu dei aula no Gama, dei aula em Taquatinga, dei aula também em escolas do Plano Piloto e em Sobradinho. Então, foram três anos e meio, eu acho, de uma experiência que me marcou muito no ensino médio, aqui nas escolas públicas do Distrito Federal. E, quando eu estava em Sobradinho, eu solicitei uma bolsa do governo francês, eu escrevi para o professor Jacques Merleau-Ponty, e, nesse ponto, quer dizer, isso surgiu justamente nessa experiência que eu tive como professor, eu estava muito preocupado com aquilo que eu depois vim a chamar nos meus livros de imagens de ciência, ou seja, os pressupostos filosóficos da própria atividade do professor em sala de aula e dos alunos, por exemplo, o uso de laboratório. E eu, como professor, tive, então, essa preocupação em tentar explicitar esses pressupostos que, frequentemente, são tácitos, que o próprio professor e o aluno não têm consciência. Então, quando eu escrevi para a França, eu já tinha essa preocupação e eu propus ao professor Merleau-Ponty trabalhar exatamente sobre esses pressupostos do ensino de ciências. E, eu escrevi para um filósofo, quer dizer, então, eu não propus esse meu trabalho, depois eu ganhei essa bolsa do governo francês, mas eu não propus esse trabalho numa escola de educação, eu propus num departamento de filosofia, quer dizer, então, a minha, digamos, os meus interesses filosóficos já estavam bastante presentes nessa época. Bom, eu fiz, então, o mestrado, como você já colocou, Isaac, meu mestrado e meu doutorado em Paris, primeiro em Nanterre, depois na Universidade de Paris, Zung. Em Nanterre, eu trabalhei sobre justamente o ensino da teoria da relatividade restrita, e nessa minha investigação eu tive contato com o debate em filosofia da ciência, que era muito importante à época e continua sendo muito importante, envolvendo Popper, Kuhn, Feyerabend, eu lia o grande filósofo da ciência que me marcou profundamente, que foi o Lácatus, o Indre Lácatus, e eu tentei usar toda essa discussão em filosofia da ciência para pensar como que poderia ser um ensino de teoria da relatividade restrita atento para os pressupostos filosóficos do trabalho científico. E, depois, eu tive uma passagem pela Unicamp, eu não vou me estender, porque eu acho que nós temos um tempo limitado, e eu voltei a Paris e na Universidade de Paris 1 eu iniciei um trabalho realmente de historiador da ciência e eu fiz uma pesquisa sobre a recepção das teorias de Maxwell, do físico James Clark Maxwell, das teorias em eletromagnetismo dele, na França. Eu estudei justamente como que os pressupostos filosóficos, muitas vezes estácidos, da comunidade científica francesa, condicionaram a recepção das teorias de Maxwell na França. Escrevi, então, minha tese de doutorado, que era, ao mesmo tempo, um estudo da história de como Maxwell desenvolveu a sua teoria, várias etapas, e a maneira como essas teorias foram recebidas por cientistas que eram, ao mesmo tempo, filósofos, como o Dueme e Poincaré. Bom, depois eu voltei ao Brasil, se você quiser eu posso falar um pouco da minha passagem pela PUC do Rio de Janeiro, onde eu fui professor no Departamento de Filosofia, e depois a minha entrada na UNB em 1986. Primeiro eu fui convidado para ser professor visitante, então eu saí do Rio de Janeiro e vim para o Brasil, e depois eu fiz concurso e ingressei no Departamento de Filosofia da UNB, onde eu permaneci até a minha aposentadoria, sendo que nesse período, acho que a gente vai falar sobre isso, porque você foi meu colega, eu ingressei com uma dupla lotação no Instituto de Biologia em 2004, foi uma outra experiência que a gente pode depois comentar com mais detalhes. Desculpe se eu me estendi muito, Isaac. Perfeito. os seus caminhos são muito interessantes, gostaria de ressaltar que muitas vezes para atingir o objetivo, a vocação de cada pessoa é que nem aqueles jogos de quebra-cabeças com obstáculos, e a gente vai caminhando e vai achando a nossa vocação, e também muito interessante esse registro do CIEM, que realmente foi uma experiência diria virtuosa da Universidade de Brasília, pois já foram feitos vários trabalhos que os egressos do CIEM desempenharam um papel importante dentro da área que escolheram, e realmente isso é devido porque, devido à pedagogia do CIEM, os estudantes exerciam o pensamento, exerciam o seu senso crítico, né, e amadureciam nas qualidades de serem líderes, né, então você, professor Paulo Abranti, é mais uma prova de que talvez devemos ressuscitar o CIEM na Universidade de Brasília, e eu vejo que essa, o tempo é agora, já que foi criado agora um centro de pesquisas na primeira infância, para crianças de zero há seis anos, e através da Faculdade de Educação e outras áreas, a gente poderia aprender muito para ter hoje e no futuro uma educação contemporânea, né, que não use só a memória, mas que possa pensar, e a educação científica é um ótimo instrumento para o amadurecimento das pessoas. Professor Paulo, poderia ressaltar a importância da filosofia na formação da personalidade, na educação e para a cidadania e no cotidiano das pessoas? Bom, a filosofia é muito ampla, os filósofos trabalham sobre questões as mais diversas, ética, filosofia política, antropologia, epistemologia, né, e provavelmente a resposta à sua pergunta variaria um pouquinho de uma área da filosofia para outra área da filosofia, mas talvez algo comum seja o espírito crítico, quer dizer, o desenvolvimento do espírito crítico a respeito justamente dos pressupostos das crenças de modo geral, do que as pessoas acreditam, das teorias, das hipóteses, etc. Então, eu acho que a filosofia desenvolve esse espírito crítico, e para não ficar numa postura muito abstrata, eu poderia exemplificar justamente com a filosofia da ciência e voltar ao que eu havia dito antes sobre o que eu chamo de imagens de ciência. A filosofia da ciência e também a história da ciência, que são áreas que eu vejo na minha prática como intimamente relacionadas, eu trabalhei tanto com história da ciência quanto com filosofia da ciência, mas essas duas áreas chamam a atenção do estudante e do professor de ciência em todos os graus justamente para as imagens de ciência, esses pressupostos que muitas vezes são tácitos. eu mencionei, por exemplo, o indutivismo versus o hipotético do indutivismo, toda uma discussão a respeito do papel das hipóteses, por exemplo, ao longo da história da ciência, a gente não pode esquecer o hipóteses não fingo do Newton, por exemplo, ao mesmo tempo que houve uma crítica ao uso das hipóteses, outros cientistas e filósofos enfatizaram a importância das hipóteses com um ponto de partida, na verdade, da investigação científica própria, por exemplo, foi um deles, o Lácatus desenvolveu isso de uma maneira primorosa, etc. Então, eu acho que o estudo da história e da filosofia da ciência desenvolvem o espírito crítico do estudante em todos os níveis e eu acho que desde o ensino fundamental. eu acho então que respondendo a sua pergunta diretamente, a formação do jovem deve passar, eu acho, por um desenvolvimento desse espírito crítico com relação a qualquer tipo de crença. A gente viu, por exemplo, no caso da pandemia como isso foi fundamental, as pessoas tiveram que lidar com todos os cuidados necessários de prevenção durante a pandemia, etc., e se confrontaram com esses debates na televisão, nos meios, nas mídias, a respeito do uso de máscaras, sim ou não, em que situação, vacinação ou não, o que pressupõe um mínimo de conhecimento científico e também uma atitude crítica com relação às várias posições que foram defendidas e que variaram muito, inclusive entre cientistas ao longo do período, sobretudo no início da pandemia, em que todo mundo estava um pouco perdido, tanto os governos quanto os cientistas, quer dizer, então, eu acho que esse espírito crítico é fundamental para enfrentar situações como essa, eu estou usando um caso extremo, e com relação ainda, para falar da pandemia, algo que me chamou muita atenção foi que eu acho que o cidadão comum nunca teve tanto acesso ao conhecimento científico e ao trabalho científico quanto durante a pandemia, os cientistas tomaram a palavra, foram às redes, deram entrevistas e os repórteres científicos tentavam traduzir essas coisas e os governos foram assessorados por comitês científicos, etc., então, eu acho que a sociedade como um todo teve uma vivência, apesar de todo o drama que foi essa pandemia, teve uma vivência impressionante de contato com a atividade científica, e muitas pessoas descobriram, por exemplo, que há dúvidas entre os cientistas, que não há consenso necessariamente entre os cientistas, abalando um pouco essa imagem de que a ciência é um acúmulo de verdades, de que sempre prevalece o consenso entre os cientistas, então, eu acho que um conhecimento da filosofia da ciência e da história da ciência municiam inclusive o cidadão comum para interpretar esses eventos e saber como funciona a ciência, a tecnologia, a relação dos governos e as decisões dos estados a partir, mas não unicamente com base naquilo que os cientistas recomendam, então, toda essa vivência eu acho que mostrou de uma maneira exemplar a importância não só do ensino de ciências, mas também de um conhecimento amplo da história das ciências e da filosofia da ciência também, que já vem debatendo essas questões há décadas, para não dizer há séculos. Desenvolveu inúmeras pesquisas, entre elas o raciocínio analógico e a descoberta científica, a cooperação e evolução humana. Poderia ressaltar os pontos principais e indicar aos nossos telespectadores alguma fonte para se aprofundar no assunto? Sim, Isaac. como o entrevistador é um biólogo, eu vou me concentrar mais nos meus trabalhos na área de filosofia da biologia e em evolução humana. Eu mencionei antes a minha preocupação com questões conceituais. Então, eu trabalhei muito em questões conceituais ligadas à biologia evolutiva. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter escrito, ter organizado um livro de filosofia da biologia com a participação de filósofos da biologia de toda a América Latina sobre justamente questões de fundamentos em biologia, sobretudo em biologia evolutiva. O livro chama-se Filosofia da Biologia e está disponível inclusive para livre acesso na minha página na internet. Basta fazerem a busca Paulo Abrantes Filosofia que vocês encontram tudo junto minúsculas, vocês encontram a minha página e lá está esse livro. E um outro tema que eu trabalhei sobretudo depois de ter ido para o IB foi sobre evolução humana. Então, eu trabalhei muito sobre a evolução da cooperação na linhagem homínia e também eu organizei trabalhos com vários colegas em torno da evolução humana que foi publicado como número especial da revista Ciência e Ambiente e também está disponível na minha página na internet. Então, eu enfatizaria esses dois tópicos que com a minha ida para o IB eu desenvolvi. Perfeito, professor Paulo. Infelizmente, nós já ultrapassamos o tempo da nossa conversa, mas antes de terminar, eu, tendo em vista que o nosso movimento procura envolver os jovens para construir caminhos para a gente ter um Brasil e um mundo melhor, nesse minuto final do programa pediria para enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem. Bom, eu volto a dizer o que eu falei no início da nossa conversa, quer dizer, eu acho que o ensino público de qualidade é o grande desafio nosso, quer dizer, nós temos que oferecer a esses jovens esse ensino público que motive os jovens a estudar e, então, a mensagem que eu deixaria é, bom, estudem, estudem as áreas com seriedade e participem o máximo possível das atividades de ensino, de aprendizagem, no diálogo com os professores, fundamentalmente. muito bom, gostaria, professor Paulo Abrantes, de agradecer a essa conversa importante e interessante, muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto